E aí galera, beleza? Rapaziada, é o seguinte rapaziada, tá começando mais um rebaixado aí de Brasil aqui né galera E galera, é o seguinte galera, vim atrás de um mecânico pra olhar o chevette ali que deu um pano aqui na favela né Estamos, é, acabamos de sair ali do outro chevette ali que a gente gravou um vlog ali agora né Que a gente semana que vem vai trazer ele pra oficina, porque quem não sabe aí, quem não assistiu os últimos episódios aí O meu amigo sofreu um grave acidente com ele né galera, com o meu chevette original, esse aqui é um chevette reserva Entendeu? Chevette que tá sem documento, não tem papel, não tem nada entendeu galera, chevette que eu tô andando na base de Deus né Eu tava, tô até pensando galera, de trocar ele em outro carro né, e dar uma volta, entendeu? Eu vim cá olhar um carro, mas o dono não tava aí, entendeu? E aí agora a gente, a gente vamos fechar aqui né, o mecânico já olhou já, já viu certinho E aí galera, a gente vamos fechar aqui agora e vamos sair né, vamos lá, ver se a gente encontra o dono, entendeu? Vim também gravar uns vídeos aqui pra vocês rapazes, era de uns carros abandonados né, achamos os carros Gravamos o vídeo e ficou top né galera, vamos botar aqui na primeira pessoa dentro do carro aqui Pronto, show de bola, eu acho que vai sair aqui Galera, é o seguinte galera, eu tô pensando de ou vender esse, ou eu vender esse chevette galera Ou então, pelo contrário, eu pego ele e troco ele em outro carro galera, porque eu tô correndo risco cara De qualquer momento perder esse chevette, com mais galera, que eu fiquei sabendo que nesse final de semana Tá tendo muita, muita blitz mesmo galera, e eu tô com medo cara, de perder esse chevette Eu não vou mentir pra vocês não galera, tô com medo, medo mesmo Será que tem alguém ali? Tem não, deixa eu ver aqui Tô andando meio cismado agora galera, depois que o cara destruiu meu chevette Tô andando meio com medo, bora descer aqui né galera Você tá doido galera, e só tem o chevette galera, pra mim mexer Porque se perder esse chevette aqui, não abrirse de qualquer coisa Ave Maria viu galera, vai ficar ruim viu Eu também só tô com o dinheiro do... do Uno Bora aqui, bora galera, descer aqui Oxi Oxi, o que é que é aquilo aí? É um guincho, o guincho tá por quê? O guincho da polícia tá fazendo aqui galera Esse trem tá estranho hein Vamos descer mais um pouquinho aqui Vamos olhar aqui pro lado Ah galera, não acredito galera Eu não acredito Blitz aqui na festa Vou botar aqui pra vocês verem galera Blitz aqui de frente à favela galera Tô sem documento do chevette, tô sem nada galera E agora galera? O que que nós faz galera? Nós... Nós dá fuga Ou nós... Nós dá fuga Ou nós... Ou nós passa galera Galera, e lá galera, tá fechada Não tem nem como passar galera Lascou galera Eu vou fingir... Eu vou passar devagarzinho Vou... Vou dar a setra aqui de boa Vou dar a setra aqui de boa né Vou fingir que nada que tá acontecendo né Vou fingir que tá acontecendo Nada que tá acontecendo Esse tá olhando outro carro galera Vixe Maria Ih galera, mandou encostar Mandou encostar Ai, perdi meu chevette Perdi meu chevette galera Mandou encostar Bom galera, é o seguinte Eles olharam meu chevette aqui tudo Entendeu? Analisaram E falou o seguinte galera Me pediu um documento do carro Entendeu? E eu falei que não tinha documento Eles puxou a placa do chevette E aí galera, é o seguinte Cê sabe né galera Que como eu falei com vocês Perdemos nosso carro galera Perdemos nosso chevette na Blitz Entendeu? Agora fazendo igual o outro É... Fazer o que né Agora a gente não pode fazer nada né galera Perdemos nosso chevette na Blitz E aí galera A gente... Mas eu tenho um plano galera Eu vou recuperar meu chevette Isso não vai ficar por assim não Quer dizer, meu chevette não né Meu chevette reserva Mas eu sabia galera Que isso ia acontecer galera Eu sabia que isso ia acontecer Eu tava com mal pro sentimento Então eu até falei com vocês Lá na subida da favela galera É galera Vamos pra casa né Vamos pra casa aí Entendeu? Vamos deixar o chevette aí Já era Chevette Até daqui a pouco chevette Eu vou te recuperar chevette Pode ficar tranquilo Escuta o que eu tô te falando Eu vou te recuperar Fala baixo Porque senão o pessoal vai escutar Vou embora Tchau tchau chevette Tchau tchau chevette Foi um prazer Até daqui a pouco Vamos pra casa galera Vamos pra casa né Perdemos nosso chevette É galera É galera Tarde e noite A blitz ainda tá ali Daqui de casa dá pra ver A blitz A blitz ainda tá ali Tá vendo? Entendeu? Tá pegando tudo Já prendeu mais de 100 carro Meu chevette já foi embora né Não tá mais lá né O bicho já levou embora Outro bicho E é isso aí galera Galera é o seguinte galera O videozão não era isso né Não era sobre isso Entendeu? A polícia foi Prender meu chevette né galera Ia gravar outro vlog lá Ia mostrar pra vocês Um carro Que eu ia buscar Que eu ia trocar no chevette Mas Acabou acontecendo isso né galera Galera é o seguinte galera Eu vou encerrar esse vídeo por aqui galera Espero que vocês tenham gostado galera E não perca aí galera Que a gente vamos Fazer o possível Pra recuperar a gente Nosso chevette Entendeu? Mas no próximo vídeo aí A gente vamos Correr atrás Ver se a gente consegue um carro Porque a gente Tamo sem carro Tamo sem nada Vamos vender nosso mundo Vendendo tudo E galera vai acompanhando aí Essa série muito top Aqui no Rebaixada Grito do Brasil Que eu tô fazendo Beleza? Deixa muito like E se inscreva muito no canal Beleza galera? Valeu é nóis e fui galera Tchau tchau Fui